Cristo é o nosso Redentor, que vai adiante de nós quebrando laços e arcos, despedaçando grilhões e movendo o sobrenatural pela nossa vida. E hoje Ele vai aonde você está, e Ele quebra toda dificuldade. Domingo, um dia onde você tirou pra descansar, mas o Senhor te abraça, e enquanto você descansa, Ele também prepara a sua semana. Será uma semana de vitória, onde você vai ver a mão de Deus manifestada, estendida e trabalhando por você. Que Ele possa te abençoar abundantemente a semana inteira. Que você possa receber respostas do Senhor durante esse dia. E que fevereiro seja um mês que fique marcado na sua história, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Ótimo domingo.